Leão, para! Roberta! Larga o meu braço! Eu não vou largar! A única coisa que tá me fazendo pensar, se negando aí, é que o filho que tá esperando não é do Jerônimo, então vamos de uma vez! Ai, me deixa em paz! Roberta! 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 Quer que eu ligue pro médico, quer que eu faça mil coisas ao mesmo tempo, como se fosse fácil carregar essa criança! Você quer um filho, mas não me dá atenção, não cuida de mim! E ainda falta muito pra essa criança nascer! Droga! Me ajuda! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Júlia! 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 Elisa! Ai! Júlia! Você consegue! Tudo se aprende! Não olhe para a escada! Olhe para cima! Agora vai subindo degrau por degrau devagar! Devagar! Um por um! Cuidado! Vamos! Mais um! Cuidado! Mário Cruz! Mário Cruz! Mário Cruz! Tobias! Tobias! Sim, senhor! Liga para o Dr. Ortega para vir imediatamente! Agora mesmo! Mário Cruz! Ai, meu Deus! O que fizeram? O que colocaram na minha cama? Mário Cruz! Agora já chega! Corre, Gabi! Puxa! É! Eu vou pegar vocês! Já foi, hein! Foi o suficiente! Corre, Guili! Corre! Ah! 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 eu tenho minha confiança Malu, meu Deus, o que houve? Malu Mas o que houve? Malu Pai de Jesus Viu como é simples? Se o senhor diz, né? Continue subindo Não, não, olhe para os degraus Levante a cabeça e suba